Olá pessoal, meu Deus, como eu esqueci de falar com o Paulo Boa noite gente, paz por vocês, hoje estamos aqui com um momento muito especial Não é que eu li o que diziam? Uma coisa rara, parecer aqui assim decente, né gente? Ah, estamos hoje comemorando dois anos de casados Graças a Deus Dois anos de vitória Dois anos de muita vitória Aprendizado Muitos e muitos e muitos mais anos E hoje nós vamos filmar para vocês Queríamos muito, estar viajando, curtindo Mas essa pandemia não vai deixar ninguém fazer nada que quer Mas em breve a gente vai fazer a vida Em nome de Jesus Mas vamos curtir do mesmo jeito Vamos colocar nossa máscara e vamos ali para o jantar Então A fé da pessoa para o jantar Claro que Deus é fiel, Deus prepara tudo E nós vamos mostrar para vocês, viu? Confiram Beijo Acabamos de chegar aqui, hein pai É prioridade, é claro, né pai? É claro, é claro E vamos lá O que foi? Hein? Ficar comportada Tá na chuchidão Tem que ficar confortada Tá na chuchidão É, pai Acabou de chegar a primeira rodada E aí, amor Ai Eu tô com tanta fome A semana toda Comendo frango Ai meu Deus Amém, Jesus Passou o aniversário dia 23 Passou o dia das mães A gente só esperando chegar o dia do casamento Pra sair pra comer o japa Né pai? Eita, eita, eita Chegou a segunda remersa Hein amor? Eloá, já bateu a boquinha na mesa Eita, eita Eita, eita Você não vai comer Vamos comer? Vamos Vamos E quem é que liga em plena comemoração de casamento, família? Quem é que liga? Vira aí amor O celular Pra ver quem tá ligando A sogra A sogra Como é que a gente tá comemorando dois anos de casado A sogra vai ficar ligando pra saber o que que tá acontecendo Eu amo a minha sogra Minha sogra é a melhor pessoa que existe Não é nem um pouco curiosa e nem bixiqueira Eu te amo sogra A tentativa de fazê-lo adormir Tudo em vão Anda, 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 anda E ela não dorme Jesus A cara dela de quem quer ficar bem quietinha Bem quietinha, né? Bem quietinha Muito fácil Um, dois, duas Eu te amo E lá vai ele na mesma reza. E lá vai ele. Novamente tentar fazer Eloá dormir. Mas quem disse que Eloá dorme? Eloá tá bem linda. Olhando pra vida dos outros. Ah, vida de pai. Depois que chegou a última remessa. Oh, comemoração, meu Jesus. Até que enfim, Eloá dormiu. E ainda dizem por aí que pai não sofre. Olha, mãe que sofre. Não sei nem o que é comida. Não, tadinho, gente. Tadinho, gente. Tadinho, gente. Comeu tanto, 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 tanto. E depois ele olhou pra mim e disse Oh, amor, eu deixei um pedacinho de carne pra tu. Não para um minuto. Vai. Oh, chegamos. Ai, todo mundo caído. Chegamos. Gostou do passeio, pai? Ah, ela amou. Comeu mais do que a mãe. Hein? Não foi a mim, bem. Gostou do passeio? Dormiu, acordou. E agora que você vai dormir lá pra 5 da manhã. Não, ela vai dormir na estante, em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado por participar desse momento com a gente. Comenta, se inscreve no canal, deixe seu like. Deus abençoe. Ah, fala aí o que vocês querem que a gente faça, vídeos e tal, os temas. E a gente vai se organizar. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.